Eu faço peso ao chão Eu é que asseguro, sei que a vida rasga Mas hoje eu é que afuro de sapatinhos Eu estou na serra de fato de linho No meio da lama, no meio do caminho Nem que a terra me coma Eu hei de ir lá ter de sapatinhos Eu ando pela rua, vou de lés a lés Quilos de algodão, achagas nos pés Hoje cai o cosa, roda, algodés Fica à direita o viés que tu tens Sei que a vida corre, mas atrela Eu é que asseguro, eu é que asseguro Sei que a vida rasga, mas hoje eu é que afuro De sapatinhos, eu estou no lodo, mas arranjadinho Faço do fel um copo de vinho Nem que a terra me coma Eu hei de ir lá ter de sapatinhos Eu hei de ir lá ter de sapatinhos Sei que a vida morde, mas atrela Eu é que asseguro, eu é que asseguro Sei que a vida rasga, mas hoje eu é que afuro De sapatinhos, eu estou no lodo, mas arranjadinho Faço do fel um copo de vinho Nem que até me coma Eu hei de aparecer de sapatinhos De sapatinhos Eu hei de aparecer 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 de sapatinhos